O Lança Perfume voltou à moda É uma albisa, vou ver se o ar É Lança de pó É Lança de pó É Lança de pó Avorofo colou Avorofo colou Avorofo colou Olha o Lança Olha o Lança Quem não bafora aqui Aqui não trança Olha o Lança Olha o Lança Quem não bafora aqui Aqui não trança Quem não bafora aqui Aqui não trança Olha o Lança Olha o Lança Quem não bafora aqui Aqui não trança Quem não bafora aqui Aqui não trança Olha o Twin Olha o Twin Olha o Twin Balança, balança, o Lança Balança, balança, o Lança Balança, balança Só não acabar com o Lança Balança, balança Só não acabar com o Lança Balança, balança Só não acabar com o lança, balança, balança Só não acabar com o lança É o D.S. de novo, aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? O Lança Perfume voltou à moda Dá uma albisa, vou vestir o ar É lança de pô É lança de pô É lança de pô Avorov Colô Avorov Colô Olha o Lança Olha o Lança Quem não bafora aqui Aqui não trança Olha o Lança Olha o Lança Quem não bafora aqui Aqui não trança Quem não bafora aqui Aqui não trança Olha o Lança Olha o Lança Quem não bafora aqui Aqui não trança Quem não bafora aqui Aqui não trança Olha o Twin Olha o Twin Olha o Twin Balança, balança, o Lança Balança, balança, o Lança Balança, balança Só não acabar com o Lança Balança, balança Só não acaba com o lança Eu desci de novo Aí cê gosta né, aí cê gosta né, aí cê gosta né